No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon para Minecraft Pocket Edition e Bad Rock. Sim, estamos falando da melhor addon de animes e hoje vamos testar os novos personagens e os personagens mais fortes. Já assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível é essa addon. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de animes de todas. Bom, Rinos, você que é meu parceiro aqui que joga addon, você ficou sabendo que essa addon atualizou, cara? Ah, infelizmente não, nem joguei ela ainda. Ah, pode que... Mano, lançou vários personagens, no caso, três personagens novos e o desafio é você tentar acertar. Qual é que você acha? Ah, deixa eu pensar aqui. É... Draken, é... Bizana... Tudo de... Até agora tudo de Toca Revengers, então? Ah, eu acho que é tudo de Toca Revengers, já que não tem nenhum aqui nessa addon, né? Mas bom, rapaziada, eu desafio você a estar assistindo esse vídeo e a comentar os três personagens novos que aparecerão aqui no mod. Ou já apareceram, né? Porque já tá aqui. Mas assim, Rinos, vamos jogar um não escolha a porta errada. Nessas portas vai ter personagem e quem ganhar três primeiro vence, fechou? Ah, fechou, né? Ó, lembrando que a gente pode comer uma maçã encantada por rodada, beleza? Ah, tá bom, né? E como que a gente vai decidir pegar a primeira porta ali? Ah, cara, pode ir primeiro, velho. Pode ir primeiro. Ah, tá bom, né? É... Deixa eu pegar aqui... Nossa, tá sem as cores. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim, rapaziada, como tá sem as cores e o Rino vai colocando as cores, Eu vou falar algo aqui pra vocês. Essa Adam joga 100% no survival, ou seja, você tem que fazer um negócio chamado soul table. E você consegue craftar os personagens pegando drop. Tipo assim, ó, aqui tem o Sayajin. Quando eu derroto o Sayajin, ele vai me dropar algumas coisas. E tudo que ele dropar serve pra craft. E também quando você derrota algum mob, você ganha XP. E com o XP você passa de nível. Pronto, como vocês viram, eu peguei algumas energias, sim. E é praticamente assim que você vai evoluindo na Adam, ficando mais forte e craftando cada vez mais personagens. Mas, bom, Rino, você colocou as cores aí? Ah, arrumei, né? Já que você esqueceu. Ah, então pode ser o primeiro. Pode ir, fique à vontade. Deixa eu pegar aqui, né? Laranja. Laranja? Eu vou pegar vermelho, mano. Ah, peguei azul. Tá bom, é cor do Homem-Aranha também, bobo. Eu só espero, Rino, que tenha um personagem novo. Ah, mano, veio o Itadori, cara. Qual personagem você pegou? O Goku! Nossa, se eu usou o Extinto, eu tô lascado. Se eu usou o Extinto, eu tô lascado. Mas que isso, Itadori? Eu acho que ficou mais bonitinho, hein? Ô, louco, mudou a animação. Olha aqui. Caraca, ele tá dando risada. É, caraca. Que loucura, mano. Pô, e agora ele fica com camiseta. Vamos aí, então? Ah, bora aí, né? Vai comer sua maçã encantada antes? Ô, vou comer agora minha maçã encantada, minha parceira. Pronto, meu parceiro Rinos, estou pronto. Pode começar, então? Ah, eu também tô preparado, mano. Então vai. Um, dois, três, valendo. Eita, Dink Dama? É, já começa assim, né? Ainda bem que você errou, mano. Cadê você? Expansão de domínio. Que? Meu Deus, toma. Ih, ai, deu muito dano aí? Você desequipou o modo? Boa pra mim. Eu desativei o Super Saiyajin. Toma, HyperQuant. Nossa, errei. Toma. Ah, sério, cara? Você mandou pra longe, mano. Tô chegando aí, tô chegando aí. Ah, na real, Rinos. Eu vou dar um TP, mano, com todo respeito, cara. Que isso? Você ativou o Shinto Superior, né? É. Nossa, tô vendo, cara. Tá meio bugado o Shinto Superior. Ah, já tomei o combo. Galera, o Goku Shinto Superior, mano, ele é o personagem mais forte desse mod, cara. Pra eu ganhar aqui, vai ser praticamente impossível. Ui, errou. E aí, mano? Toma. Ah, eu tomei esse. Ah, eu perdi, mano. Bom, Rinos, toma zero pra você, meu parceiro. Quem fazer três pontos, vence. Lembra disso. Bom, Rinos, como você ganhou a primeira, pode ir lá de novo, mano. Tá bom, deixa eu ver. Tom, hora que vem amarelo. Viu, preto? Preto. Eu quero pegar personagem novo, cara. Vermelho. Espero que no vermelho eu tenha algum personagem novo. Até porque eu já tô um pouco... É verdade, não, do lado do outro. Vamos lá, então. Mano, eu peguei personagem novo, cara. Não sei se isso aqui é novo. Deixa eu ver. Uro, 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 azouro. Vim Smoke Sandy. Ah, nem ferrando. Da hora. Não, é da hora. E se liga aqui, ó. Infrite Jumbo. Uou. E aí, você curtiu? Mais ou menos. Vai ficar azul, vai ficar azul. Você tem alguma transformação, alguma coisa? Eu não tenho nada. Ah, não. Eu tenho o Ashura. Deixa eu ver, mostra aí. Que isso? Os ataques mudou. Ah, mas não... Valeu, valeu, valeu. Ô, Rinos, eu vou lutar com você primeiro, eu vou lutar com você primeiro, normal, e depois eu me transformo. Demorou? Ah, pode ser, né? E por que tem um monte de bicho atrás de mim? Cara, até porque você atacou eles, mas eu tô indo lá pra nossa arena de batalha. Beleza, meu parceiro Rinos? Estou comendo aqui minha maçã e estou pronto. Também tô preparado, né, mano? Você tá preparado aí, ô fritador de uva? Cara, ah, é? Então tá valendo, então. Toma. Uh, as skills do Sandy? Nossa, que maneiro, véi. Tá, é chave. Toma. Onigiri. Nossa. Eu tô batendo aqui você. Tudo joga pra longe. Ó, beleza, Rinos. Eu acho que eu consegui ver aqui todos os ataques do Sandy. Nossa senhora. Agora eu quero ver os ataques. Tirou muita vida. Tirou mesmo? Eu quero ver os ataques dele transformado. Eu usei o ataque em ninguém. Uh, eu tô vendo. Uh, as skills do Zoro é muito louco. Pô, antes de tudo fica batendo no vento. Deixa eu só ver como ele bate. Ah, é da hora. Ó como o Sandy bate, ó. Toma, toma. Soca a perna. Caraca. Peraí, você já ativou. Ativei. Agora você vai apoiar, véi. Que isso? Nossa, o ruim que é as skills do Sandy, mano. Todas deixam paralisadas, tá ligado? Então eu tenho que... Tipo, as minhas tudo tem animação aí. É. As minhas também, todas tem animação. Então eu tenho que acertar ou acertar, mano. Nossa senhora. Meu Deus, eu saí voando. Deu dano? Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Não sei. 20? 20? Nossa. Quanto? Mano, tá mostrando aqui que eu tô com 15, tá ligado? Ih, tá bom. Toma. Ah, nossa. Ah, mano. Que ataque ruim, cara. Manda pra longe. Toma. Acertei. Vem, vem. Eu não vou perder essa luta. Eu não vou. Ah, nem eu, mano. Você acha que eu vou perder pro cara que tem o cabelo de limão? Que isso, cara. Então toma. Bom, aqui no mod, deu Sandy. Mas quem vocês acham que ganharia no mundo de One Piece? O Sandy ou o Zoro? Eu acho que, tipo, atualmente, por conta que o Sandy despertou, né? Aquelas chamas azuis do pé. Eu acho que tá um pouquinho mais forte que o Zoro. E você, Rinos? Ah, não sei, né, mano? Sotinho e Zoro, velho. Não, eu gosto muito dos... Não tem um que eu goste mais, tá ligado? Eu gosto dos dois ao mesmo tanto, tá ligado? Pra mim, os dois, tipo, equilibrado em tudo. Bom, mas agora tá 1x1, Rinos. Então é minha vez de pegar a cor, beleza? Ah, pode ir lá pegar, velho. Se liga que eu vou pegar personagem novo. Também. Ih, é marrom. Cara, aonde eu vi que isso aqui é roxo? E você? Tirei verde. Verde? Mano, vamos ver aqui. Peguei o último personagem novo. A gente já mostrou o Zoro, já mostrou o Sandy e se liga. Venha. Deco Dark. Nossa, que da hora! Lindo, né? Olha o jeito que ele fica. Nossa, lindão, mano. Que lindo esse personagem. Eu tenho muitos ataques? Tenho bastante ataque. E o seu, qual você pegou? Olha meu cabelo, que da hora. Você pegou o Saitama, cara. Meu Deus do céu. Bom, comeu sua maçã, hein, Rinos? Comi, mano. Já tô bem preparado aqui pra te derrotar, né? Calma, vou ficar preparado agora. Beleza, tô preparado. Vamos então, Rinos? Bora, mano. Só vou dar um soco em você, tá? Não vai, que você já vai tomar o... Smash! Ai, errei. Nossa, dos skills. Toma. Nossa, você usou... Nossa, você usou seu ultimate e não acertou ninguém, cara. Que azar. Praia de perto? É... Nossa, mas dá muito dano. Nossa. Beleza, vou ficar invisível. Agora te bato aqui. Ah, perdi você já? Eu já perdi você. Você não vai fugir, não, Rinos. Eu consigo te puxar, esqueceu? Toma. Eu esqueci dessa skill chata. Agora você vai tomar o ultimate do Dark... Do Dark Deco acertando o ultimate no Saitama. Quanto de vida você tava, parceiro Saitama? Duzentos. Duzentos? Vem aí? Então, né? Acho que vai ser meio difícil agora você ganhar. Nossa, o Dark... Por quê? Quatrocentos, mano. Smash. Cara, é muito roubado o Deco Dark, velho. Caraca, gostei, mano. Tá bom, mas acho que não sou que eu ganho, né? Não é possível. Mano, se você acertar, talvez você ganhe mesmo, tá ligado? Nossa, Rinos. Então, né? Tá sendo meio difícil, sabe? Nossa, Rinos. Vem pra cá. E toma. Nossa. Vai tomar esse Smash. Mano, um pouquinho. Beleza. Nossa, mas você tá apanhando muito, cara. Uh! Ai, ai, mano. Você acertou skill, né? Acertei. Então, toma ultimate. Ultimate. Nossa, esse ultimate dá muito dano. Cara, o Dark Deco tá muito roubado, velho. Que absurdo. Tá bom, agora eu uso esse ataque. Tá com quanto aí? Ah, não. Se alguém travar com skill, usa esse comando aqui, ó. Barra, técnica, remove, target. Pronto. Já vai voltar apanhando. Ai, ai, ai. Caraca, eu não tô chegando nada. Não tô chegando nada. Beleza. Nossa, eu te comprei legal, tá? E agora? E agora? Deixa pra lá o que eu falei. E agora, meu parceiro? Toma esse Smash na cara. Tá com quanto de vida? Você não tem 23. Tá, eu vou acabar agora. Cadê você? Então, você não sabe onde eu tô, mas eu vou dar uma dica. Você tava me acertando muito, beleza? Cadê você? Eu não consigo ver. Tô te dando ultimate até invisível. Ah, mano, ele é muito roubado, velho. Não, eu achei, eu achei, eu achei. Eu acho que ele entra fácil no top de mais roubado, mano. Ó, já tô abaixo de 100 de vida, mano. Sério, eu tô com 320. Nossa. Nossa, você tá com muito mais que eu. Eu tô com bastante vida, cara. Beleza? Eu tô com 70, velho. Nossa, e esse combo aqui? Agora puxa você. E quando eu te puxo, eu te arrebento. Deixa eu vir um pouquinho aqui pra longe que eu preciso usar esse ataque em você, mano. Não vai precisar usar nada, beleza? Sim. Você vai errar, é o seu ultimate, né? É. Você tá faltando um pouquinho pra carregar. Você vai errar, não vai dar tempo, não. Ah, eu tô sem energia. Ah, eu tô sem energia. Não vai dar tempo de usar o ultimate, não. Ai. Quanto de vida? Sai. Nossa. É, cara, tomei o ultimate. Ó, o ultimate do Saitama. É roubado, mano. O ultimate do Saitama é roubado. Mas você acertou a minha bomba, mano. Eu só tomei... Mano, eu tomei uns 15 de dano. Não, eu tomei bastante. Tomei bastante dano, sim. Que isso? Eu tomei bastante dano. Nossa, eu já comecei chegando no chão sendo... Já que você acertou o ultimate, né? O ultimate do Deku Dark. Ah, não. Tô com 20 de vida. Perrou. Perrou. Já era, meu parceirinho. Já era, meu parceirinho. Ah, você tá bugado? Desbuga. E aí, tá com 20 de vida? 9, 7, 6. Nossa, eu vou tentar ganhar com skill. Acertei. Ah! Pô, o Deku Dark é muito roubado, cara. Caraca, mano. Eu acho que ele entra fácil no top dos personagens. Ele vai roubado, hein, Rino? Mano, ele é mais roubado que o Saitama, velho. Cara, ele é mais roubado que o Saitama. Vamos fazer um teste, ó. Eu quero só ver. Tá 2x1 pra mim. Eu quero ver qual é o personagem que tava faltando. No caso aqui, tava faltando. Caraca, o Satoru Gojo. Que ele é bem bom de se mostrar. E o Monkini Luffy. Meu Deus do céu. Vamos fazer assim, ó. Você joga uma vez com o Deku Dark, ó. Pode jogar aqui com o Deku Dark. Dropa-se o Goku. E eu vou jogar com os personagens mais fortes da Adam. Que no caso é o Goku, o Luffy e o Gojo, mano. Vamos ver quem ganharia essa luta? Ah, pode ser, mano. Ó, coloquei aqui. E vai ser na sorte igual a você, mano. Eu quero muito cair com o Goku, mas... Ai, me enferrando. Me enferrando. Ai, 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 ai. Mano, na real eu não vou cair com o Goku, não. Porque você já jogou como o Goku. Mas eu queria mostrar que o Goku é muito apelão. Vamos com o outro. Ah, peguei o Gojo, mano. Vamos com o Gojo, então? Ah, é da hora, mano. Que pena que você tá pela metade, né, mano? Ah, mano, você vai perder só por conta disso. Pode comer. Vamos lutar aqui mesmo. É a última. Aqui? Tá bom. Aham. Riros, tá 2x1 pra mim. Se eu vencer, mano, eu sou o vencedor. É óbvio. Se você perder, você empata, demorou? É. Já carregou suas energias aí, mano? Mano, ainda bem que você me lembrou que eu não tinha carregado, mas eu carreguei. Tá prontinho? Ah, cara, eu tô preparado aqui, mano. Então vai. 1, 2, 3, valendo. Vou tentar te puxar com o Blue. Puxei com o Blue. Beleza. Meu Deus, o Gojo é roubado. Agora toma o Red. Tomou o Red. E por último, calma aí. Expansão de domínio. Purple. Cara, o Gojo é muito bom pra combo. Toma. Nossa, eu não saí voando. O Gojo é pra combar. Tá com quanto de vida aí, meu parceiro? 10 e 10. Só? Nossa. Blackfast. Beleza. O Gojo é roubadíssimo, né? Puxei você com o Purple. Por quê? Eu fiquei invisível, não. Cadê você? Cadê você? Vixe, eu não tô te vendo. Caraca, Rins. Eu acho que você não tá sabendo jogar com o Deco, mano. Ele tá em cima, seu pilantra. Opa, e aí, mano? E aí, você não quer pular aqui, não? Nossa, seria muito legal pular. Você vai tomar isso se você ficar aí. Vai com o pulo de boca aí, velho? Ixi, que isso, mano? Não, pera aí. Você tem skill de puxar. Você tá na extra... Pulou, tomou o Red. Nossa senhora. Peguei você, né? Não. Que? Eu não peguei? Não. O meu Purple não voltou. Eu vou ter que arriscar aqui. Aí, beleza. Voltou o Purple. Ah, e agora você pegou. Beleza. Tomei o daninho. Mano, por aqui... Por que você passei em você? Puxei. Que? Mano, por aqui você vai estar. Eu te puxei, eu te puxei. Te puxei com o Blue. O Blue puxa. Nossa. Acertei. Acertei. Que isso? Nossa, esse bagulho não para de ter mais dano. Vem. Expansão de domínio. Cara, que roubado, né, mano? O Gojoba chega a ser chato de jogar com o Gojoba. Olha isso. Eu não sei até agora qual que é o ultimate do Deku, mano. Toma, toma. E aí, Rinos? Toma. Que? Por que o ataque não foi? Ah, eu tava sem energia. Ah, Rinos do céu, mano. Cara, eu tô preso aqui na caverna. Vou sair. Vou tentar lutar lá pra cima. Vamos lá? Ah, pode ser, mano. Eu vou pegar aqui essa... Ah, na real, ô Rinos. Com todo respeito, mano. Eu vou subir aqui pra cima no GM mesmo, aí, galera. Desculpa aí, tá entrando no GM. É porque ali embaixo da caverna vocês não vão enxergar nada. Pode dar TP, Rinos. Beleza. Quando você falar, já. 3, 2, 1 e vem. Beleza. Cara, você não tá sabendo jogar com o Deku Dark, mano. Você não tá sabendo jogar com o Deku Dark. Eu não aprendi ainda a jogar com o N, mano. E você tá tomando uma peia enquanto você não tá jogando com o N. Tomou aí? Calma. Blue? Nossa. Dá quanta de vida aí, meu parceiro? 70. 60. 60? Cai na câmera de novo. Ah, aqui eu vou pular. Expansão de domínio. Nossa, você pegou. Tá nóis, eu estou, mano. Dá você pra expansão de domínio e eu pro seu teammate. Uh, nossa. Quanto de vida aí, mano. Você me bugou, Rinos. Ó, deixa eu desbugar. Aí, galera, me desbuguei. Vamos aí, eu tô com 230, Rinos. Vai, então. 230 de vida? Aham. Ah, não. Você vai tomar só o Purple na cara. Purple. Vamos ver? Tomou. Tomou. Na cara. E aí? Caraca. Meu Deus, esse bagulho dá muito dano. Você é muito resistente. Aqui eu não tô enxergando nada. Toma aí. Vai tomar o Red. Essa ruta tá sendo mortal, tá? Tomou o Red. Não, vou morrer. Não. Ai. Você vai morrer pro Blue. Não. Ah, gojou. Ganhou. Caraca, galera. Que luta insana, cara. Que luta insana, mano. Eu acho que o Rinos não soube jogar direito com o Deku Dark, mas é porque, pô, é a primeira vez que ele tá jogando com esse personagem. Então é compreensível, Rinos. É compreensível. É um pouco difícil jogar direito com o Deku Dark, cara. Mano, eu jogo essa Atom aqui, eu fico com vontade de jogar cada vez mais luta. Você acredita, mano? Bom, mas vamos fazer assim, galera. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série dessa Atom. Tá aparecendo aí no card a playlist, então assiste aí o meu objetivo. É derrotar um vilão final e fazer todos os modos. Então lá vocês vão ver eu jogando com todos os personagens, tirando PVP e etc. A nota que eu dou pra essa Atom é óbvio que é... Nota 9? Nota 9? Nota 9? Tipo, Atom em si é nota 10. Mas vamos dar a nota pelo Update. Pra mim é nota 9. Pra você, Rinos. Ah, mano. Pra mim é nota 9 também, porque, tipo... Tem uns modos mal da hora. É só ele arrumar, tipo, alguns bugzinhos. Tipo, arrumando alguns bugzinhos é nota 10, né? É, nota 10. Aí vai ficar perfeitinho, mano. Naqueles piques, velho. Daquele jeitão, rapaziada. Bom? Então vocês que assistiram esse vídeo, comenta a nota. E eu espero todos vocês assistindo a minha série de animes. Falou!